Galera, tô no melhor mapa de Boruto, sim, esse é o melhor mapa de Boruto para Minecraft, Box Digital e Bedrock Windows 10, galera Só que hoje eu vim fazer um vídeo muito diferente, o que eu vou fazer aqui pra vocês? Hoje eu vou disponibilizar um pack de Boruto, galera, sim, um pack muito massa com a melhor atom de Boruto e o melhor mapa de Boruto, galera Sim, mano, esse mapa é muito da hora porque ele tem todas as ilhas, mano, ele tem várias aldeias e etc É um mapa muito bem feito, bonito, com uns prédios lá atrás e, mano, é muito da hora Só que também, galera, eu juntei dois amigos porque hoje a gente vai fazer um minigame Como vai funcionar, mano? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível na atom de Boruto E depois a gente vai tirar um mega PVP, galera Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho que eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum desses 3 vídeos E compartilha o canal com seus amigos pra gente bater 50 mil inscritos até julho, que é o meu aniversário Demorou, ia ser um baita presente Mas é isso, vamos parar de enrolação e vamos falar com os crias Bom, e hoje tem esses dois crias aqui que vão perder pra mim Primeiro, esse cara aqui, mano, ele é um dos caras mais antigos do meu... Mano, por que você já tá de Xeringã, velho? Xeringã? Xeringã, louco? Tá ficando maluco? Tá doidão? Beleza, só não vou falar nada porque é o modo inicial Mas, cara, esse é uma das pessoas que apareceu primeiro no canal É uma das que mais rouba e sempre perde Então, eu não ligo E tem aqui a Gabi que tá entrando nesse ciclo de roubar e perder também, velho Careca, mano, hoje eu tô contra dois ladrõezinhos aqui Então, bom, galera... Meu discípulo aqui Ai É conjuntivite, pô Beleza, então, galera Então, estamos no mundo de Boruto É uma Adam de Boruto É um mapa de Boruto Como vocês podem ver, os prédios são bem legais E a gente vai ter 10 minutos, então, pra ficar o mais forte possível E depois, galera, vocês já sabem o que acontece, né, velho? Então, bom É isso, eu peguei comida e falou, galera Tá contando aí o tempo Ah, meu primo tá aqui do lado porque ele falou que queria assistir a gravação Então deixa ele aí Foi o que eu falei, mano Não me atrapalhando, eu não me importo, velho Mas, galera, mano Vocês conhecem essa Adam? Não Mano, nunca vi na minha vida A Lucky Block tá até invisível aqui pra mim Não, é porque... Não, a da Lucky Block é da versão do Minecraft Que o Minecraft atualizou e acabou tirando a textura da Lucky Block Cara, eu acho bem, tipo, estranho vocês falarem que não conhecem a Naruto Craft, mano Porque ela é considerada a melhor Adam de Naruto da atualidade, mano E ela é uma Adam totalmente focada em Boruto, velho Ela é muito massa Bom, se vocês não conhecem a Naruto Craft, eu fico feliz Ah, lembrando, Tainan, não é uma Adam de evolução Não, calma Ela é uma Adam de evolução, não é uma Adam de Craft, velho Eu estou ficando louco, né, mano Não, já dá pra ver pelo meu nome Não é que eu tô ficando louco Eu sou louco mesmo É isso, velho É louco de... Esqueci o que eu ia falar Mas é louco de... É isso aí, mano É louco de louco, mano É louco de louco Beleza, mano Eu não peguei nada de útil na Melaka Block, clã É, como que eu upo aqui? Eu tenho que matar a mob? Mano, eu tenho missão, velho Você não recebeu seu bagulho de missão, não? É... É isso aí Aí, galera Pra quem não sabe jogar Naruto Craft Ah, recebi, recebi, recebi Tá aqui, tá aqui Ó, você escolhe o seu clã Quando você pega o seu clã Como você pode estar vendo Tem aqui modos Que você compra os seus modos com TP Que bosta ali no canto superior esquerdo E também tem aqui jutsu Que você também compra com TP Então é bem tranquilo E no menuzinho você faz as missões As missões SS você gasta Porém, você ganha alguma coisa, tá ligado? Tipo, Karma Sei lá o quê E tem as missões normais que você ganha TP Então é praticamente isso O tutorial da Naruto Craft, velho Então Eita, pensei que eu tinha pegado uma coisa boa aqui Cara, eu vou começar a fazer agora Só que a Naruto Craft Ela é uma addon bem embaçada no começo, mano Sendo bem sincero Ela é uma addon difícil, eu diria, no começo, velho Pode crer Nossa, eu fiquei cego Ai O Iruka vai vir atrás de mim Não, Iruka Ele não veio atrás de mim GG, mano GG, GG O Iruka não veio atrás de mim, então GG Cara, o Iruka tem 40 mil de vida, mano Não é possível, beleza E aí, que papo é esse aí? Tá de complô com o Iruka? Não Acabei, tava no pisco, gente Deixa eu tirar O que eu não faço Vem voltando Mano, o Iruka tem 40 mil de vida, mano Esse é o problema Porém, eu já derrotei ele Mas o maior problema ainda É que o Iruka Ele só dá 20 de TP, mano 20 de TP nem nada Pra eu comprar o meu Sharingan, mano Deixa eu ver Modos... É 500 de TP, velho Meu Deus 500? Ah, vai ser fácil É, vai, vai ser sim Confia O meu também É porque eu sou bom Tu não sabe como é Tu não sabe jogar, né? Pode ser Não, é verdade Eu não sei jogar, Salada Você é o Master, tá ligado? Você é o monstro Confia, Salada Ah, eu sei disso Obrigado Ó, já tô até aqui com Sei lá com o que que eu tô Mano, eu tô derrotando aqui o Sasuke, tá ligado? Só que o Sasuke Meu Jesus amado Não tira nada de vida meu É Matando um Naruto aqui Dropo outro Naruto dele Ih, ih Ô, o Sasuke dá O Sasuke dá 70 de TP, né, mano? O Sasuke é o maior boçal, velho O cara só dá 70 de TP, mano É o terceiro, né? Qual clã vocês escolheram? Mano, o Uchiha Ah, todo mundo foi de Utilha, se eu soubesse Eu teria ido de Sinju, mano Caraca, todo mundo de Utilha Todo mundo de Utilha, mano Vocês são muito clichê, cara Nossa, vocês são muito clichê Tô matando uma bijou aqui Um moço feio, parece capeta Nossa, salada Meu Deus do céu, mano Beleza, então, salada, é isso Tá, eu tô fazendo aqui as missões, velho Eu só quero pegar o meu olho, que já já eu vou começar a spamar Ninja, tá ligado? Ah, na real, eu já posso spamar ninja Meu Deus do céu, tu é muito noob, velho Eu já posso spamar É que o cara era forte também, né? Quem era forte, velho? O Naruto Cara, você tá tentando lutar contra o Naruto, velho Nossa, peguei esse erro de Apple Tu é maluco, velho Não tinha uma regra que só podia Só pode usar 5 maçãs Por vídeo 5 maçãs Tá, mais do Cap? Sim, do Cap Do Cap, é a Golden Apple normal, você pode usar a conta se você quiser, tá ligado? Porque senão vai perder a graça, né, mano? Tava todo mundo usando 40 mil maçãs Aí eu falei, mano Eu não quero um PVP O cara aí que é maratonista aí É, eu não quero... Meu Deus Eu pensei, eu não quero um PVP que dure a eternidade, tá ligado? Mano, agora eu quero ver pra eu sair daqui, velho Socorro, Jesus Cara, eu não tive muita sorte de balançar Eu tô vendo alguém quebrar um mouse, velho É eu, cara Caraca, mano, não quebra o mouse não, velho É Gabi, toda desesperada É, velho Calma Isso é o segredo pro sucesso Tem que ter como, na tranquilidade Mano, o segredo pro sucesso é você não se prender com o Sasuke, velho Esse é o segredo É, esse é o segredo O segredo é você não... Você se prendeu com ele, Q Sim, eu me prendi com o Sasuke Mano, já tô aqui no Sasuke de novo, rapaziada, velho Cara, eu tô fazendo a estratégia dos bunda mole, tá ligado? Nice Ah, eu sei o que você tá fazendo Vocês já conseguiram comprar o primeiro modo de vocês? Não, é 500 de TP Ah, eu já comprei, mano Já já eu vou ruxar no segundo Na verdade, eu já tô no terceiro Mentira, mano, mentira, velho Verdade Verdade Eu tô te falando que eu sou bom É porque eu matei lá o... 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 O Zabuz Zabuz Amomote, o demônio do gás oculto É, parece que é ele mesmo Zabuz Amomote, o demônio do gás oculto Então é ele mesmo? Zabuz Amomote, o demônio do gás oculto? Mas, quem é esse tal de Zabuz Amomote, o demônio do gás oculto? Na escola eu já ouvi falar sobre ele Zabuz Amomote, o demônio do gás oculto Você matou o Zabuz? Eu matei o Zabuz, aí ele me deu um... Um manguei que eu xaringando Mas o Zabuz faz você gastar o TP E faz você pegar a espada dele Ué Não, eu acho que o Zabuz aí é diferente Então só... Então tipo, o Zabuz da minha Adam é diferente Então eu acho que o da sua Adam é o certo É Então é isso Exatamente Então são versões diferentes da Adam? Sim, sim, a gente tá jogando em outra versão aqui Você é muito ladrão, velho Mano, galera Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa, sério Que consegue roubar mais do que o Salada, mano Tipo, o Salada consegue roubar em tudo que ele joga, mano É sério Você vai jogar Rocket League com o Salada Ele consegue roubar, mano De alguma forma, velho Onde que eu roubo no Rocket League? Você rouba em tudo que existe, velho Não roubo nem no Mine Eu vou roubar no... Não, não, não Imagina, Salada Deixa os não roubaros ficar sabendo disso, né, mano Deixa os não roubaros ficar sabendo disso Pode sair da aldeia? Não, Crepa Por que você vai sair de Konoha, velho? Olha o tamanho do mapa Pra nós te achar vai ser um... Vai ser tipo... 25 minutos Não, era só pra... É porque aqui não tem ninguém, né Vai que nas florestas tem um bicho Mano, porque os mobs não nascem Você que tem que spawnar os mobs É, não é só Ah, é? É, eu falei pra você no começo Mas você não tinha notado Os abusa pra liberar o seu olho É, mas eu achei os abusa aí no mapa Você achou os abusa no mapa? Mano, eu tenho um mob Achei os abusa no mapa Achei o Naruto também no mapa Não, o Naruto e os Edson são os únicos que spawnam, tá ligado? Beleza É, e os abusa? E os abusa? Ok Tô só no Farms aqui Eu achei um mob que ele é tipo... Ele não é forte E ele dá muito TP Mano, qual? É a missão 7 Missão 7? Ele dá quantos de TP? Ah, sei lá Mas tipo, é fácil de matar ele Então dá pra formar bem mais rápido Cara, eu já tô... Eu já liberei meu Magui com o Sharingan Eu vou liberar meu Suzano E eu tô farmando, tipo Ó É o que, Salada? Matar o Obito Você vai matar o Obito aqui Vou matar o Obito É porque você vai matar o Obito, cara Ele dá 3 mil TP Isso daí, né? Ô, Lory, ô, Lory O que você tá achando do Salada, mano? Ué, eu não consigo matar o Obito Aí, ó O Lory falou que você não tá roubando Então, Salada Se ele falasse que você estivesse roubando Eu ia ter que tomar um Clio agora, né, mano? Porque... Mas como... Ó, o Lory entende O Lory é... O Lory é inteligente É diferente Mas como o Lory falou que você não tá roubando Salada Tu não tá roubando, tá bom? Caraca Valeu, Lory Tô junto Galera, eu acabei de derrotar aqui o Rishiki E eu peguei algo que eu acho que vai ser muito triste pra vocês, né? Que preocupante É, eu que te digo O que que eu peguei? Vai ver aqui meu olhão brilhante Que olhão, Salada? Aí tu vai falar o quê? Que olhão, Salada? Você sabia que o PVP tá valendo, né? Ah, tá valendo? Que bom saber Óbvio, PVP on, né, filho? Eu tenho medo do que o Salada faz Mano, o problema é... Ah, já achei alguém aqui perto de mim, velho Quem é? Mano, tá todo mundo perto de mim É o Salada? Mano, cadê? Cadê? Eu tô procurando a Gabi Eu tô procurando a Gabi Calma E aí, Saladinha, olha pra trás O que que você tem aí? Por que eu? Salada, qual o seu modo? O que você tá de socorro aí? Recuna, mano Como assim? Nossa, como assim? Ai, ai, ai Meu Deus Mano, como você tá... Meu Deus Nossa, ele comeu o capa ainda Tá, partiu Partiu o mané Eu não tô conseguindo te acertar Amém Vem, vem cá, vem cá, vem cá Tá muito ruim Eu vou esperar o efeito da sua capa passar, meu filho Você acha que eu sou bobo? Nossa, mano Olha o olho Ah, eu quero jogar 20 FPS Salada Salada, Salada Te dava dano, pelo menos? Eu fiquei com 20 de vida É sério? Meu Deus Nossa, ainda bem que você deu tempo pra mim, espaço Porque eu só tava com 10 segundos de modo, velho Eu tava com 10 segundos Meu Deus, mano Ah, mano É isso daí Chato pra caramba A espada de fogo, velho Ah, eu tô com a espada Aí mesmo, né Eu tô com a espada Vamos Que é isso? Nice Falou Pera aí, você Mano, como você tinha um barinhon no seu inventário Meu Deus, ele tinha um barinhon Mano, ele tinha... Mano, ele tinha um barinhon no inventário dele Só isso daí é... Salada Cara, como você tinha Sharingan e Byakugan Porque se você for o Tia, você não consegue pegar o Byakugan E você também tinha modo de Seiju Você tinha o modo dos 3 clãs Não, não, não É que Adam é... É... Não, você vai colocar o erro na Adam Para de mentira Você roubou Galera, ele tava com as células do Hashirama, que é de Senju Ele tava com o Byakugan, que é de Ryuga E tava com o Sharingan, que é de Uchiha Os 3 clãs da Adam, ele conseguiu pegar modo E não tem como Porque se você escolher um clã, você só consegue fazer coisas desse clã A não ser se você se resetar E ele não se resetou Porque senão ele ia perder o modo Ladrão Tá Tá, mas cadê as provas? E os dois modos mais fortes da Adam? Isso daí não significa nada Mano, você tava com o Sukuna Ricona e tava com o Banyol, mano E não significa nada Não significa nada Certeza, não significa nada Não significa nada Todo mundo que tá assistindo aí concorda comigo Tenho certeza Galera, quem acha que o Salada roubou, comenta Ele roubou E quem acha que o Salada foi honesto, fala Salada Honesto É isso Cadê você, Gabi? Agora eu vou te caçar, velho Pode comentar aí, galera Salada Honesto em peso nos comentários Mano, eu tô lá no meio, tá ligado? No Hokage Mas, ó, Gabi, só pra falar pra você, tá? Eu sou um Wotsutsuki Então quanto mais tempo você deixar eu vivo, mais forte eu fico Então... Bom, a cada segundo que passa é importante pra mim Eu tô evoluindo cada vez mais E aí, Gabi? Cara, você não tem Suzano? Calma Não Você não vai tirar nada de vida, meu Você não tem Suzano? Não Você tem quanto de TP aí? Eu tenho 785 Ô, Gabi Tá, eu vou ser legal Eu vou tirar um Suzano Obrigado E eu não vou te bater com a espada de Suzano também Vou te bater com uma espada normal, velho Porque, bom Você não tem Suzano, velho Humilde Cara, é porque o PvP ia ser muito fácil, mano Eu não quero um PvP fácil Reequipa seu modo aí O modo dessa área é bem curtinho o tempo Beleza E vamos equipar esse aqui também Boa Calma Aí Aí, perfeito Cara Vamos lá, então Vamos Ah, meu Carmo evoluiu Ó, meu Carmo evoluiu Eita, eu acho que eu vou de base Vamos 1, 2, 3 E valendo Beleza Eu dou dano aí, Gabi? Ah, dá Não dou mesmo? E hoje, tu dou dano? Dá um daninho, mano E aí, Gabi? Eita, acho que eu vou de base Meu Deus Gabi, tu foi de base Com uma picareta de ferro, velho Picareta de ferro Eu te bati de picareta de ferro, mano Meu Deus Eu buguei Então, o meu Carmo ainda não evoluiu, galera Pô, velho Que triste, mano Meu Carmo não evoluiu, cara É, galera Mas, bom Esse daqui é o packzinho de Boruto Que eu falei pra vocês, tá ligado? Ele é um packzinho bem da hora Porque tem missão Como você pode estar vendo Tem um mega mapa Tá ligado? E eu vou estar deixando aqui Três links, mano Eu vou estar deixando o link Só do mapa, beleza? O link só do mapa Eu vou estar deixando o link Só da addon E vou estar deixando o link Do pack completo, beleza? Então vocês baixem o que vocês quiserem Pra vocês jogarem com seus amigos Se divertirem Tentarem zerar o modo história aqui Beleza? Mas é isso, galera Se vocês quiserem mais packs Comenta, fala aí o pack Pra eu fazer, tipo De outra addon De outro mapa Quanto mais packs Que vocês comentarem Mais eu vou estar fazendo Não sei se vocês pedirem do pé E, bom Se vocês pedirem o pack do pé Eu não vou fazer, né? Mas é isso, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, like o botão de gostei Que o ZM já está fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito Não se inscreve no canal Ative o sininho Que eu estou passando três vídeos por dia Beleza? Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo Um é nóis